Olá, pessoal do sétimo ano. Eu aqui mais uma vez para falar sobre arte com vocês, professora Aline Nascimento. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a história da dança moderna brasileira. Vamos lá, começar a nossa aula. História da dança no Brasil. No Brasil, a dança tem muitas expressões. Na cultura popular, temos as danças indígenas e folclóricas. Já as formas mais eruditas foram introduzidas por renomados balerinos europeus, por volta dos anos de 1930, com as primeiras escolas de balé. A dança é uma linguagem universal, um meio de expressão importante desde épocas remotas, assim como a música. Essa manifestação artística consiste em uma coordenação estética de movimentos corporais, combinando os elementos plásticos, os grandes gestos ou posturas corporais, em composição coerente e dinâmica. Então, aqui temos a foto de uma balarina. Pelo jeito, aqui nesses espetáculos, colocaram um tipo de farinha no chão, não sei se é tabu, se é farinha de trigo, para causar esse efeito, quando ela joga o cabelo, cria esse movimento também, desse efeito de fumaça que fica super lindo. Dança moderna. No final do século XIX, acontece uma revolução no balé, originando a dança moderna. Há uma nova preocupação com os movimentos executados, que se tornam mais livres e se exploram outras possibilidades de trabalhos corporais, que se utilizam de torções, contrações, quedas e improvisações. Agora com vocês, vamos ver um vídeo mostrando a diferença entre a dança clássica e a dança moderna. Acompanhe! 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 A americana Isadora Ducan, que dançava descalça com vestidos de seda, lembrando as dançarinas gregas, em contraposição aos vestimentas tradicionais do balé, causou polêmica na época. Ducan é considerada criadora da dança moderna. Outros nomes importantes são Martha Graham, Emily Jax Dalcroze, Mary Rickman, Rudolfo Wollaban, entre outros. Agora, vocês vão acompanhar um vídeo da Isadora Ducan lançando na sua época e causou grande revolução, pessoal. Acompanhe! Acompanhe! A dança moderna no Brasil A dança moderna foi introduzida no Brasil por balerinas de renome, que fugiam da Segunda Guerra Mundial. Entre eles estavam Luísa Rieta, Maria Ducineses, Marika Gidale, Ina Verginini, Oscar Arraes, René Grumiel e Ruth Rachou. São alguns desses balerinos que trouxeram o país novas ideias. Agora é com você! Acesse nosso blog educaçombasica.blogspot.com E realiza as atividades de número 25 e 26. Espero que tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Até a próxima!